Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Esses dois pesos de porta, tanto serve como peso de porta, como arranjo de mesa, ó, com tulipas, olha que lindo que ficou. Esse ficou bem pesado, ó, esse tem mais de um quilo. Sete tulipas, que é lindo, ó. Folha de feltro. Esse aqui, outro aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais leve, mas é bem pesadinho também. Mas serve como um vasinho, ó. Esse só com rosa. Com pink e uma flor rosa no meio, uma tulipa rosa. Esse aqui é com tulipa rosa e tulipas vermelhas com amarelo. Que lindo que ficou. Amei meus arranjos de mesa. São 14 tulipas nos dois. Coloquei 7 pra ficar bem cheinho. Se acontecer, tricolina, 100% algodão e as folhas de feltro. Esse aqui, esse tecido aqui é um setinho bem bom, que lindo. Coloquei essa fita de setinho. Esse aqui é elanca, bem bom também, coloquei. Esse aqui tá num... Um... Um vidro de amaciante cortado. Agora, esse aqui não, esse aqui tá num saquinho de areia mesmo, com dois tecidos. Coloquei dois sacolinhos, dois sacolinhos. Um tecido mais esse tecido. Ficar bem reforçado com areia. Olha que lindo que ficou. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam no meu canal. Um abraço, beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.